Você vai amarrado, só pra você parar de fazer gracinha, amarrado, maior, em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia, glória a Deus Glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Se tu tem, se tu pode, faz Quietinho, vamos dar fogo Quietinho, vambora Glória a Deus, aleluia Jesus Aleluia Aqui, 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 agora de joelho aqui dentro do meu Senhor Não, não, de joelho, se tu faz nada do que ele, amarrado, não é pedido, é uma ordem, rápido Aleluia Agora as duas vão pra trás, amarrado, uma na outra, rápido Glória a Deus, aleluia Você vai pegar a bagagem, segura aqui Você vai sair do corpo dela, da mente Vai matar ela mais Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Ai, 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 ai